Música Na grafieira segue o baile calmamente Com muita gente dando volta no salão Tudo vai bem, mas é porém que de repente Um pé subiu e alguém de cara foi ao chão Não é que o toca um crioulo com corretado Ficou tarado quando viu a daquimar Toda sortinha dentro de um vestido sarco Tendo ao lado um cara fraco foi tirá-la pra dançar O moço era faixa preta simplesmente E fez o toca rebolar sem bambolê A porta fecha enquanto o duro vai não vai Quem está fora não entra, quem está dentro não sai Mas a orquestra sempre toma providência Tocando alto a polícia não manjar E nessa altura como parte da rotina Um pistão toma a surtir e põe as coisas no lugar Música Música A CIDADE NO BRASIL